E aí, mano, beleza? Lançou aí um novo item, tá? Se eu vim nesse site aqui, que eu vou estar deixando um link aí pra vocês. Vão estar colocando esse código, tá? Que eu vou também estar deixando aí pra vocês estarem copiando e colando, tá? E você vai estar aí ganhando o boneco de neve, tá? Então, se eu vim aqui no meu inventário, né? Ele já vai estar aqui. Aliás, eu nem sei onde que ele fica. Mas é isso daí, o vídeo, mano. Fica com Deus e... Falou! Tchau, tchau.